Boa tarde, galera. Oi, tudo bem? É 24 de junho. E a edição não sei quem é aqui. Vai ter que me corre no dia. É 15h40 e... 15h40 e... 15h40 é um ano, dois mil reais. Vou falar um negócio pra vocês dois. Não confiem nem da Prefeitura do Rio de Janeiro que é claro, nada disso, porque eles estão me mandando para que eu faça a renovação que estão com um processo e depois me encaixando um ano ou, não sei, suspensão do direito de dirigir. Eu saio pro meu cartel às horas que eu saio em uma rua, eu saio pra um hospital. E às vezes, você tem que correr. Você não sabe o que vai acontecer. E ninguém vê isso. Aí o dia de lá, eu que na Prefeitura me deram um documento para que me trasse. Agora o cara vem e me diz Ah, o senhor não tem que estar aqui porque o senhor não é contra as multas. Como é que eu vou entrar contra num processo reclamando de multas? Se eu paguei aquelas multas em 2012 e agora em 2019, em 2019, sete anos após, ele vem julgar, dizer que eu estou proibido ou está proibido a partir de julho e que dia 7 de julho, vença a minha... 17 de julho, vença a minha CNH. Está entendendo? Está entendendo? Eu não sou maluco. Está entendendo? Eu não saio do meu carro por aí à noite procurando aventuras. Não sou playboy. Está entendendo? E esses filantros estão fazendo de sacanagem com a casa da gente aqui, principalmente pessoas de idade. Eu vou para 66 anos anulando. Só que se ele está pensando que ele fez vir assim comigo, ele vai ficar com isso mesmo. Não vai, não. Nem para ele, nem para qualquer juiz de dentro do detrás. Não vai. Está. Estou avisando que é para voltar em rede mundial logo. A molecagem que se faz aqui no Rio de Janeiro. Você pega a guarda aqui do município, dentro de mim, está pegando placas do teu carro que você está pagando imposto ou parando duas coisas ali. E você pega os guardas do meu carro no seu carro. Aqui no Rio eu peguei até, ó, guarda pagando bloquete. Com o guarda antigo do ar, com os mesmos e só é o marco para café que eu chegava e eu estava ali e apontava. Eu estava com o Rotter, cheguei aqui entre ali a uma e cinco da manhã. Quando eu cheguei na rétima, estava com a vara e seca. Quando eu cheguei a próxima vez, a gente se levava nessa minha casa. Eu estava ali na fila. E eu sei que eles vieram aqui hoje. Quando eu cheguei lá na frente, eles me liberaram. Eles me viram com o Rotter e eu falei, meu filho, cara, eu estou há 38 minutos aqui. Olha aqui, são 1 e 43 minutos. Você sabe o que eles fizeram? Me deram uma multa com horários retortivos. 1 e 5, 1 e 7, 1 e 9, 1 e 12, 1 e 14, 1 e 15, 16 e 17. Oito ou sete ou oito multas. Mas eu poderia. E muita gente que trabalhou até na rua. Eu botei mesmo, ó, entendeu? É o dono dos demônios hoje. Não adianta. Comigo não adianta. E se me proibir de dirigir, eu vou dirigir. E na marra ninguém vai pegar. Se for na velocidade. Se for na velocidade. Fudeu mais ainda. Porque eu não vou. Aí é que eu não vou respeitar mesmo. Porque eu não ando com um carro por aí no meio da rua. Enquanto tem um motor de motocicleta roubando a gente aí. E aonde a gente põe. Vocês tem que ver as placas onde são postas. No Rio de Janeiro, principalmente. Sempre em porta-fonte a perigo. Tá entendendo? E agora tão brincando. O detorno me manda uma carta com o meu e-mail. Eu tenho que renovar minha habilitação. E me manda um documento dizendo que eu vou ser caçado até o dia 2. Eu tenho pra recorrer agora. E eu estou recorrendo hoje. E eu vou ter que ir no centro da cidade. Tem que bater palma pra uma louca da outra. Ia lá. Fazia o que com ele? Se eu parei multa em duplicidade. E eles me deram e não me devolveram de novo até hoje. Só tem ladrão ali, só tem pilão de e-mail. Tá vendo aqui? Quem tá falando sou eu mesmo. Tá? Essa cara que tá aqui. Aqui não tem casa de palhaço não. Tá? E se eu for e guarda aquela garacinha comigo, eu ando bombinhas, tá? E elas botam tudo pelos olhos. Eu tô avisando antes. Já pra não dizer que não foram avisados em que eu sou terrorista ou comunista, tá? Não sou não. Mas eu faço, tá? Então eu tô mandando o aviso logo dedicado pra vocês.